Me avisa se você vem mesmo Que eu já cansei de tanto esperar Não diga o que não quer falar Que a rosa não sou de chorar Eu sinto eu e sinto que és Meu bem me quer, meu mal me quer E outra rosa vai se abrir E o tempo vai passar Mas eu não vou chorar E o tempo vai passar Me avisa se você vem mesmo Que eu já cansei de tanto esperar Não digo que não quer falar Que a rosa não sou de chorar Eu sinto eu e sinto que és Meu bem me quer, meu mal me quero E outra rosa vai se abrir E o tempo vai passar Mas eu não vou chorar 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 Obrigado.